Olá amigos, daqui é Rui Magalhães com mais um vídeo de atualização dos meus programas de partilha de rendimentos, a Revenue Sharing. Isto já depois de alguns dias sem fazer, sem colocar aqui um vídeo no meu canal referente a estes programas, porque por um lado estive a trabalhar também com outros projetos, portanto como tu sabes, se me acompanhas o meu trabalho sabes que eu tenho outros projetos, outros negócios na internet e portanto que desenvolvo para além destes de partilha de rendimentos. Então, mas vamos já ver, fazer aqui a atualização e fazer o registro dos meus resultados até o momento. Hoje é dia 10 de novembro de 2015 e vamos começar aqui pelo programa do MyPenHeads, MyPenHeads que para mim, neste momento, à data de hoje, é o melhor programa de Revenue Sharing que existe, ok? É um programa que está a ter um recurso bastante bom, bastante ao mesmo. Vocês podem ver aqui em cima, neste momento está quase a atingir os 70 mil membros, meus amigos, 70 mil membros, nunca vi isto noutro site de partilha de rendimentos, ok? Portanto, é um programa que foi lançado no dia 30 de março e tem tido um recurso extraordinário, extraordinário. Portanto, neste momento, se alguém me pergunta ou as pessoas me perguntam qual o melhor site de partilha de rendimentos que existe para investir ou para começar nesta área de negócio, o MyPenHeads é o site que eu recomendo, ok? Portanto, se tu ainda não estás registrado no MyPenHeads, registra-te. Neste momento está a conseguir bons resultados, todos os membros estão a conseguir ganhar dinheiro, aqueles obviamente que fazem por isso, não é? E, portanto, se tu ainda não estás a ganhar dinheiro com este site, enfim, não sei o que é que esperas. Portanto, se não estás registrado ainda, registra-te e começas já também a ganhar dinheiro hoje, hoje, ok? Portanto, porque assim que tu fazes o registro, compras as tuas primeiras shares e começas logo a ganhar dinheiro, ok? Então, este site aqui, MyPenHeads, vamos ver aqui os meus resultados até o momento. Portanto, podem ver aqui que eu estou na minha conta. Podes ver também que a data de hoje aqui, hora de servidor, está aqui, data e hora de servidor, 10 de novembro de 2015, e a hora de servidor são 8 e 11, e aqui, hora local em Portugal, são 16 e 11, ok? Eu restri-me aqui no dia 27 de junho de 2015. Estes são os meus resultados que eu tenho até agora, até o momento. Eu comecei com este programa com apenas 5 dólares, investi 5 dólares, comprei 5 shares, porque cada share no plano custa 1 dólar. Comprei 5 shares e foi a partir de aí que eu comecei a escalar o meu negócio, ok? Neste momento, estes são os meus resultados. Aqui na Cash Balance, neste momento, tenho 11,24. Repo o Cash Balance, 1,04, ok? Vamos ver já aqui o histórico de shares, histórico de shares aqui, para confirmar aqui o número de shares que eu tenho ativas neste momento. Então, tu podes ver aqui, eu neste momento, no plano 1, estou com 199 shares, ok? Portanto, e vou já fazer aqui a compra, vou já repor a compra, porque o máximo são 200 shares em cada plano. Até ao plano 9 são 200 shares, depois no plano 10 já são mais. E então eu vou já fazer aqui a compra de uma share no plano 1. Portanto, plano 1 aqui, compra de uma share, usar o saldo primeiro do purchase, de uma share, efetuar a compra, aqui o preview e fazer pay. Está aqui o valor, pay, ok? Vou aguardar só que o processo de compra seja efetuado, cá está. E, portanto, já aparece aqui a mensagem que a compra foi efetuada com sucesso. Voltando aqui ao histórico e vamos ver. Agora aparece aqui, agora a atualização do histórico não é feita logo instantânea. Portanto, até aparece aqui uma mensagem a dizer que as shares que foram entretanto compradas podem demorar entre 5 a 10 minutos a aparecer aqui no histórico, ok? Podem ver que ainda aparece aqui 199. A compra que eu fiz há pouco ainda não está aqui refletida. Mas isto nem é preciso esperar aqui 5 minutos. Rapidamente vais ver que eu faço aqui um refresh no site e vai já aparecer aqui as 200 shares, ok? E vamos já fazer, vou já fazer esse registro aqui também. Portanto, vou abrir aqui o Excel do MyPenHeads. Colocando aqui ao lado. O meu último registro é do dia 5 do 11, portanto, precisamente há 5 dias atrás. Como eu disse no início, já há alguns dias que eu não faço vídeos. Portanto, o último registro que eu tenho aqui é do dia 5. Eu vou colocar o registro de hoje aqui, dia 10, do 11, 2015. Vou colocar aqui, vou colocar na mesma 16 e 30 aproximadamente, ok? Então, o número de shares ativas, eu vou colocar aqui as 200, mais... Porque, na realidade, eu já comprei uma no primeiro plano e, portanto, estou com as 200, embora não apareça aí, mas já vou fazer um refresh para te mostrar. Mais 200 no segundo plano e mais 41 no terceiro plano, ok? Vou aproveitar para ir aqui ao Overview para fazer o registro também dos valores, ok? Vou colocar aqui isto aqui em cima, para se conseguir ver bem. E abrir aqui, novamente, o Excel para apontar aqui os valores, ok? Então, em termos de comissões, eu estou com 605,20. E total de ganho, estou com 1107,23, ok? Isto dá um total entre comissões e ganhos de shares, dá um total de 1712,43. Num total de 136 dias que levo com este programa, ok? Reparem, eu comecei com 5 dólares, investi 5 dólares no MyPenHeads há 136 dias. A partir de aí, comprei as minhas primeiras 5 shares. Enquanto estava no primeiro plano, fui reinvestindo 100%. Neste momento, já reinvisto cerca de 70% de todos os ganhos. E, portanto, eu já consegui estes resultados, que são excelentes. Isto em 136 dias, com um trabalho de apenas 2 minutos por dia. E reparem, os resultados realmente são extraordinários, ok? 1.700 dólares, 1.700 dólares. E cada vez mais, estes resultados aumentam. Portanto, o crescimento é cada vez maior, porque os ganhos, como são maiores também, também é mais fácil reinvestir, ter mais shares ativas e escalar o negócio, ok? Torna-se muito mais fácil. Mas, reparem que, como eu sempre disse e continuo a dizer, o objetivo é aumentar o número de shares ativas. Está sempre a aumentar, ok? Em relação aos dias anteriores, reparem que, portanto, o primeiro e o segundo plano estão sempre nas 200, ok? E agora estou a escalar o terceiro plano, ok? Para chegar nas 200 também, passar para o quarto e por aí fora, está bem? Portanto, este é o objetivo. Aquilo que eu recomendo é sempre, sempre, sempre escalar o negócio e é ter o maior número de shares ativas possíveis, ok? Então, estes são os meus resultados, neste momento, com o MyPayHeads. Muito fixe mesmo, ok? Eu vou voltar só aqui ao histórico para ver se já atualizou ali o histórico de shares. E cá está, como podes ver. Portanto, 200 shares no primeiro plano, 200 shares no segundo plano e 41 no terceiro plano. Podes ver aqui a compra que eu fiz há pouquinho, ok? Uma share no primeiro plano. Está aqui, está bem? Portanto, cá estão as shares ativas, tal e qual como eu coloquei aqui no registro. E, portanto, continuar a escalar, ok? Referidos. Estou já agora, só para uma nota. Estou com 24 referidos pares, ou seja, pessoas referidas que são membros, que se registraram por mim e que, através do meu link, não é? E que já fizeram compras também e eles já estão a ganhar dinheiro, ok? E tenho 14 pessoas que também se registraram através do meu link, mas que ainda não fizeram qualquer investimento. Para essas pessoas, aquilo que eu recomendo é que, enfim, que compram, nem que sejam no mínimo 5 shares, 5 dólares e comecem a ganhar dinheiro. Porque isto, as pessoas fazendo o registro e não investindo no site, não comprando shares, não estão a ganhar dinheiro. Portanto, aquilo que eu recomendo é que, ao registarem-se, façam logo a compra das shares. No mínimo são 5 dólares, portanto 5 shares. Façam essa compra. Se puderem mais, ótimo, porque rapidamente conseguem escalar o vosso negócio. Se não puderem, 5 dólares, não custa nada e vocês podem começar a ganhar dinheiro logo no preciso, passado uma hora. A partir do momento que compram as primeiras 5 shares, passado uma hora já estão a ganhar dinheiro, ok? Portanto, registem-se e comprem as primeiras shares. Outra coisa agora que chama a atenção é que há muitos membros que se queixam que utilizam os links referidos para fazer o registro, o seu registro, no site, e que depois aparece-lhe um sponsor diferente, ou seja, um patrocinador diferente. Portanto, confirma sempre se o teu sponsor aparece, ou melhor, o sponsor que aparece lá no processo de registro, se é aquela pessoa pela qual tu te queres registrar, ok? Se não for, fala com ela, entre em contato com ela e pede novamente o link, ok? E pronto. Quanto ao MyPayHeads está feito, portanto, registas-te neste programa, registas-te é o melhor sistema neste momento do programa, o melhor programa de revenue share que existe no mercado, e portanto, registas-te neste site e começas-te já a ganhar, ok? Outro programa que eu também estou a utilizar, Venture Plug Traffic. O Venture Plug Traffic é muito parecido com o MyPayHeads, mas, ultimamente, tem estado muito parado. Os valores que os sites têm pago por dia são muito baixos mesmo, muito baixos mesmo. Vou fazer aqui um refresh. E, portanto, isto está parado relativamente ao vídeo anterior, se tu viste o meu último vídeo de registro dos meus resultados, portanto, desde lá para cá não houve assim grandes modificações. Eu vou simplesmente fazer aqui o registro, mas não há nada a acrescentar, portanto, temos é que aguardar que o site, que o administrador coloque o site a funcionar novamente, portanto, ele está a ter alguns problemas com o sistema, com a conta dele, do PayPal, e, portanto, o que importa é que, rapidamente, ele consiga resolver essa situação junto do PayPal para voltar a colocar o site novamente em funcionamento normal, ok? Porque o funcionamento que ele está a ter neste momento não é muito normal. Portanto, podem ver que eu, em termos de shares, aqui 166 shares ativas. Eu nem vou ao histórico porque eu estou a trabalhar ainda no primeiro plano e, portanto, podem ver aqui o número de shares ativas que eu tenho aqui no primeiro plano, ok? Em termos de ganhos de comissões, 64 dólares e, em termos de ganhos, 172.65, ok? Que dá um total de 236. Reparem que, relativamente ao registro anterior do dia 5, portanto, há precisamente 5 dias atrás, em termos de ganhos de shares, eu recebi praticamente nem 5 dólares. Portanto, nem 5 dólares dá 1 dólar por dia. Para vocês verem que, realmente, o site está a pagar muito pouco por dia, precisamente por causa desses problemas que o administrador está a ter com a sua conta PayPal e também por falta de vendas. Obviamente que as pessoas deixam, quando veem esse tipo de problemas, deixam de acreditar no site e, obviamente, que as vendas baixam drasticamente. Em todo caso, eu continuo a acreditar no administrador, continuo a acreditar no projeto e, portanto, estamos a aguardar, simplesmente, que ele consiga resolver a situação com o PayPal para ver se o site volta ao funcionamento, ok? Então, o Venture Plante de Tráfico, não vou aqui perder muito tempo. Assim também como o Global Traffic Ads, que é o terceiro programa com o qual eu trabalho também. Basicamente, eu não estou nos inícios, investi aqui 5 dólares. Estou muito próximo aqui de conseguir ter mais 5 dólares para fazer uma compra. Eu, num dos últimos vídeos, ia tentar fazer aqui uma compra de mais uma share, porque eu tenho aqui, no total, no balanço, em termos de saldo total, estou com 5 dólares e 61, portanto, o que me permitiria comprar já mais uma share de 5 dólares, ok? No plano 1, cada share custa 5 dólares. No entanto, a única razão pela qual ainda não foi efetuada essa compra é o facto de, para fazer compras aqui, e eu só posso usar ou o saldo do Main Balance ou o saldo do Repurchase Balance, portanto, não posso misturar os dois saldos, ok? Não dá para somar, não dá para pagar nos dois valores e somar. Portanto, isto foi uma indicação dada pelo próprio administrador e, portanto, neste momento apenas é possível usar uma conta, um saldo de cada vez, ok? E, portanto, neste saldo aqui no Main Balance, eu estou aqui com 4,98, estou muito próximo, estou aqui a 2 cêntimos de dólar para conseguir ter 5 dólares aqui e, aí sim, já comprar mais uma share, ok? Então, neste momento, aquilo que eu vou fazer é só comprar aqui mais, perdão, é só fazer o registro desse mesmo dos resultados, portanto, dia 10, dia 11, 2015, perdão, 16 e 30, uma share ativa, aqui comissões põe zero, porque o total, aqui o site junta tudo aqui neste total, 5,61 dólares, isto tem 40 dias que leva com, a partir do momento que comecei a investir neste site, comprei uma share também com 5 dólares, foi um investimento que eu fiz, 5 dólares e tenho, e, portanto, o total que eu consegui até agora de ganhos foi 5,61, ok? Também está nos seus inícios, muito próximo aqui de comprar mais uma share e, aí sim, quando tiver duas shares, os ganhos por dia já serão o dobro, ok? E, portanto, já começa, já é muito mais fácil atingir novamente mais 5 dólares para voltar a reinvestir, ok? Reinvestir sempre 100%, enquanto estamos numa fase inicial, o reinvestimento deve ser sempre a 100%, ok? Então, está feito por hoje o meu registro, basicamente aquilo que eu tinha que fazer era a atualização dos meus resultados, ok? Portanto, o MyPenHeads continua a funcionar muito bem, continua a pagar muito bem diariamente, Venture Plug Traffic está em stand-by, digamos assim, ele continua a pagar, mas com valores muito baixos, ok? Embora que haja uma situação que está atetada e que o administrador está a tentar resolver, no entanto, eu continuo a acreditar e, portanto, vou manter no programa. E o Global Traffic Ads também está a funcionar muito bem, também recomendo, está a ter um bom crescimento, aliás, penso que já ultrapassou os 12 mil membros, eu posso fazer aqui o logout para tentar mostrar, mas se não ultrapassou, deve estar mesmo, deve estar mesmo lá, não, 11 mil, está com 11 mil 421 membros, mesmo assim é muito bom isto com um programa que está a completar dois meses de existência, ok? E, portanto, se não está gestado ainda, registra-te neste site, também está a funcionar muito bem, ok? Então, por hoje é tudo. Este é o meu site, ruimagalhares.net. Regista também na minha newsletter para receber todas as informações relativamente aos meus projetos e subscreve também o meu canal do YouTube para receber os meus vídeos, quase numa base quase diária, como disse, aqui com alguns percalços nestes últimos dias, mas irei retomar novamente para vos manter informados, ok? Então, por hoje é tudo. Espero que tenhas um ótimo dia. Forte abraço e vemos no próximo vídeo.